Por isso, senador, nós agradecemos imensamente a sua atenção com a população de Olho d'água das Cunhães. E Olho d'água das Cunhães, graças a Deus, é diferente, porque o Glaube tem uma grande facilidade de fazer parcerias. Junto ao prefeito Glaube, que vem fazendo uma grande gestão aqui na nossa cidade. E assim que nós ganhamos as eleições, eu procurei o Everton Rocha, ele garantiu que Olho d'água iria receber a ambulância. Eu saio daqui com a sensação de que as coisas estão acontecendo e com a certeza de que o município está sendo gerido, não só por um prefeito, mas por um líder. Isso significa dizer que o senador Everton Rocha tem compromisso com Olho d'água. Quero te parabenizar, o primeiro município que conseguiu fazer todo o processo e já fazer a entrega em tempo recorde foi o município de Olho d'água das Cunhães. Nós estamos te entregando esta ambulância agora.